Aérea ASIC Caxias da segunda-feira, 19 de agosto, colocou no cardápio dos convidados a tradicional reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, um assunto que mexe com a vida de todas as pessoas. A divisão dos bens e a organização patrimonial foi a temática tratada durante o encontro. A painelista do dia foi Natália Destro. Ela falou sobre o tema Planejamento Patrimonial e Sucessório. Durante cerca de uma hora, ela explanou a respeito do assunto para os presentes da Érea ASIC Caxias do Sul. De acordo com Natália Destro, as famílias precisam estar atentas a todas as mudanças na legislação que envolve a sucessão patrimonial. Eu gostaria de agradecer muito. Para mim é um prazer estar aqui em Caxias falando desse tema, compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. E o que a gente vê nos últimos anos é realmente uma série de desafios com aumento de impostos, leis novas. Então eu acho que é muito importante a família estar atenta a essas mudanças, até para a gente conseguir se organizar e se planejar para evitar que esses impactos aconteçam para a família. Nesse sentido, aqui na nossa região em especial se fala muito de que não se preparam sucessores, mas herdeiros. Isso tem acontecido nas grandes empresas ou é apenas uma realidade local e regional dessa região? Não, eu acho que é uma realidade de outros estados também. Acho que a gente viu ali na introdução da minha apresentação que apenas 30% das empresas familiares conseguem passar esse patrimônio para a segunda geração de forma eficiente. Então acho que essa é uma realidade que acontece aqui no Brasil. E é por isso que é muito importante a família buscar assessores, buscar profissionais para ajudar nessa profissionalização, nessa capacitação dos herdeiros para que eles recebam isso de forma eficiente e organizada. A gente teve nesse final de semana o exemplo, a morte do Silvio Santos, um mega empresário e eu queria que tu falasse um pouquinho da importância de preparar os sucessores, não só de deixar uma herança, mas de preparar, porque no caso a gente tem uma emissora de televisão que faz parte da vida dos brasileiros, então a importância de fazer esse passo para que uma grande empresa continue. Acho que é uma ótima pergunta, é muito importante mesmo essa preparação, a gente fala, muitas famílias perguntam qual é o melhor momento de eu falar com os meus filhos sobre isso, eu acho que não existe melhor momento, quanto antes melhor, acho que essa é uma realidade, a única certeza que a gente tem na nossa vida e eu acho que quando os herdeiros estão preparados para isso, eles recebem a informação, eles sabem o que vai acontecer, como eles têm que lidar com aquilo, eu acho que essa passagem, esse momento, ele fica mais suave, mais eficiente. As relações familiares, porque tudo começa numa mesa redonda, elas passam, na sua grande maioria das vezes, para dentro de uma empresa, sem antes ter esse relacionamento que é mútuo de família, o problema já começa dentro da família? Eu acho que sim, as famílias todas, todos nós, as famílias, tem problemas e com os empresários não é diferente, então às vezes as discussões empresariais, elas começam na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, no almoço de domingo, com as famílias, então eu acho que isso é saudável, eu acho que essa discussão e trazer essa geração para próximo, para entender o que vai acontecer com o planejamento, até para que não sejam criadas expectativas, que muitas vezes não vão ser cumpridas, isso é importante. Então eu sou muito favorável às famílias conversarem, prepararem, discutirem com essa geração, se querem ou não receber aquilo, qual que é a habilidade que cada herdeiro tem, muitas vezes não tem, muitas vezes ele não quer receber, então acho que essas discussões todas são muito válidas para as famílias empresárias. Qual é o impacto da reforma tributária no planejamento sucessório patrimonial? A reforma tributária vai trazer um impacto bastante relevante para os empresários, por conta dessa simplificação dos impostos, dessa mudança que vai ter, a gente viu, espero que isso seja positivo ao longo dos anos, mas ela também está trazendo uma série de aspectos de aumento de base tributária, de impostos de TCMD, então outras previsões que vão impactar também as pessoas físicas, que não necessariamente têm empresas, negócios, mas que têm patrimônio. Então vai ter bastante impacto, vamos ver como que vai ser aprovada a regulamentação, a gente está esperando a regulamentação para ter certeza definitiva do impacto, mas eu acho que esse assunto a gente tem que estar bem atento e acompanhando de perto. Durante a sua manifestação na abertura da RACIC Caxias do Sul, o presidente da entidade empresarial destacou a importância do tema ser tratado e discutido pelas pessoas. Nós recebemos uma especialista de renome em um tema de crucial importância para cada um de nós, que lidamos diariamente com os desafios de manter e fazer crescer os nossos negócios. A expectativa para a palestra de hoje sobre planejamento patrimonial e sucessório é muito grande, Natália, e não poderia ser diferente. Nós acreditamos que o tema planejamento patrimonial é vital não só para a preservação dos ativos das nossas empresas, mas também para a continuidade e o sucesso das nossas organizações. Como empresários, sabemos o quanto é desafiador manter o rumo certo em um cenário econômico tão dinâmico e muitas vezes imprevisível. Por isso, ter um plano estratégico bem definido é fundamental para que possamos preservar o nosso patrimônio e, no momento adequado, transferi-los para as próximas gerações, de forma segura e eficiente. Nossa convidada certamente trará abordagens valiosas sobre como estruturar este planejamento, contemplando a preparação para a sucessão tranquila e eficaz. Afinal, trabalhar a sucessão é, sem dúvida, preparar o terreno para a longevidade e a sustentabilidade dos nossos negócios. Penso que uma sucessão bem feita é uma garantia de que as empresas continuarão prosperando, mesmo após a transição entre as gerações. E é neste ponto, permitam-me um pequeno parênteses, que surge já uma questão que atualmente nos preocupa. A reforma tributária, e em particular nela, o aumento do ITC-MD, o imposto que incide sobre as transmissões de bens por herança e por doação. Esta mudança tem como objetivo aumentar a arrecadação. Observem, há arrecadação. E ela pode onerar significativamente o nosso processo sucessório. Por isso, há necessidade de estarmos atentos quanto aos impactos que essa medida vai nos impor. Caxias do Sul, como sabemos, é uma cidade que já possuou por diversos ciclos econômicos. E muitos desses ciclos foram interrompidos, não só por mudanças econômicas, mas também pela ausência de um planejamento estratégico sólido e de um plano de sucessão claro em destacadas empresas que por aqui já existiram. Não são poucas as que fecharam as suas portas, justamente pela falta de um preparo adequado para a sucessão nos negócios. Importante salientar que quando falamos de um plano de sucessão, não estamos apenas falando da preservação de um legado familiar, mas estamos sim falando do fortalecimento do conceito de empresa familiar, que é muito diferente do que uma família empresária. A empresa familiar possui governança, segurança e gestão por competência. Para ilustrar a importância do tema desta RA de hoje, vale destacar alguns dados interessantes sobre sucessão familiar no Brasil. O Banco Mundial pesquisa sobre isso, segundo ele, apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e apenas 5% sobrevivem à terceira geração. Estes números refletem quanto é fundamental que o planejamento sucessório seja tratado com seriedade e profissionalismo. A RA SIC Caxias do Sul ocorre sempre às segundas-feiras no restaurante SICA, sede da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.